Olá, muito bem, esse aqui é o Mr. Pikachu e hoje eu tô com outra versão jogando paracool pra vocês verem! Bora, faz parkour! E parkour, como é que tá aqui? Só que vocês quiserem que eu não vou ser pegando, vou ter que pegar o meu Mr. Pikachu. Eu só quis instalar essa, porque ela foi a mais sábio pra jogar numa petólica. Então vai jogar, né? Eu quero que não desacençoe a minha hora que eu já falo, mas não falhou, né? Isso é muito ruim, parkour, mano. Nossa, esse jornal aqui, mano, jogando. E não esquece que eu gravei o Roblox. Esse é o último Petray que eu gravei ontem. Fui até o 30, só que agora, se vocês jogarem, vou ter que iniciar, porque é muito difícil. Fui até o 30. E o 30. E o 30. E o 30 ainda. Mano, galera, eu vou ir de criativo só aqui, tá? Eu acho que eu vou pegar Jump Rio, mano. Eu acho que eu vou pegar Jump Rio, mano. ho logo. E a infecção. E a infecção. E o total do búhimo verão E ele Gefания? É uma burrice, um exócio, você viu, Páscoa, agora já se faz valeu de dinheiro, viu? Eu sou o Páscoa de Páscoa, você viu? Não! Puxa, já! Muito próximo aqui, olha só! Não! Não! É no ouro. Depois que eu vou fazer o corte, galera. Galera, depois eu vou fazer o corte. Não, eu não posso tirar o corte. Não, eu vou roubar, eu vou roubar algo. Eu vou roubar. Ah, não dá pra roubar. Ah, eu vou fazer o corte. Ela é da frente. Não sei o que eu tenho que fazer. O cara é muito bom o percurso. Eu tinha do corpo. Deixa eu ver o corte. Droga. O que é isso? Muito bom. Ai. Cacete. É o best-up. Eu sou o best-up. Galera, por favor, se inscreve no meu canal. Por favor. Eu só tenho um inscrito aqui. Galera, se inscreva no canal da Bingo Júlia. É porque ela é muito chata comigo. Tá bom? Quem ainda não viu o canal dela, pode ver, tá? Que é muito chato. O último vídeo de Roblox que eu mandei se inscrever no admin. Da Bingo Júlia. Não, era mentira. E da Bingo Júlia. E da Bingo Júlia é muito chata mesmo. O que acontece é que aquela função que esses controlam também é alterada. O que acontece é que a gente está diminuindo também, na parte da depressão também é alterada. A descoberta do pesquiladelo do Brasil, pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento. A gente é capaz de reduzir os efeitos de doenças na violência, entre elas, o algarve. E o trabalho já está em uma fase considerada avançada. No segundo setembro, os testes em animais estão em andamento. Mas ainda é cedo para prever quando tudo isso poderá se tornar em um outro tratamento. Para os pacientes. Não é tanto que você pega a medida de pesquisa de todo o mundo. Apesar de se pode demorar cinco anos, é grande. E se não não dá para o prévio, o que é isso, o que é o que é o que é a vida maior. O que é isso? O que é isso? o que é o que é o que eu tenho na luz não sei que é o encobertor muito difícil quem entra na merda do amigo, galera, desculpa que não sou eu, entra sozinho, parece que tem merda oh Eu vou fazer um barco aqui. A não ser que eu aceito o barco aí. Não sei se gostado. Não sei se gostado. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou gostar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostado. E... Falou! Espera aí. Espera aí. Falou!